Bom, o câncer de laringe é uma doença comum, está associada ao tabagismo, principalmente. Existem várias formas de tratamento que vão ser definidas pelo tamanho do tumor, pelo estágio da doença. Nas formas mais avançadas que envolvem a laringectomia total, vai ser preciso a retirada do órgão. Então, nesse caso, vai perder a voz natural. Aqui no Instituto, nós temos formas muito eficazes de reabilitação em que a pessoa pode desenvolver outra voz. E agora, a laringe eletrônica foi incorporada ao SUS. Então, o nosso hospital é o primeiro, no estado de Minas, a fornecer a laringe eletrônica para os pacientes que sofreram laringectomia total.